Aqui em Londrina, trabalhadores dispensados de uma empresa terceirizada pela Sanepar fizeram um protesto hoje. Eles pedem as verbas recisórias e também os salários que estariam atrasados desde junho do ano passado. 22 ex-funcionários da Tecpress, terceirizada da Sanepar para serviços de esgoto, afirmam que estão sem receber salários atrasados desde junho do ano passado. Um grupo se mobilizou com faixas para reivindicar os direitos. Já tinha dispensado nós no mês 6 para o mês 7, aí depois ele segurou e dispensou nós no mês 11, dando baixo na carteira e falando que depois ia acertar, né? Ter a rescisão, o contrato, tudo isso daí. E com isso daí ele não deu nada de rescisão. O contrato acabou em junho do ano passado e a Sanepar afirma que fez todos os repasses. Outra empresa foi contratada para continuar prestando serviços na rede de esgoto, mas a Tecpress segue atendendo a Sanepar em outras regionais do Paraná. Os trabalhadores foram demitidos depois que a empresa perdeu a concorrência em Londrina. Aqueles que atuavam como motoristas tiveram problemas para receber as verbas rescisórias e o fundo de garantia. Muitos alegam que não conseguiram nem receber o seguro-desemprego por problemas na documentação. E nós temos conta para pagar casa, água e luz e eles não esperam, né? A maioria dos ex-funcionários da Tecpress está desempregada e sobrevive na informalidade. Eles entraram com ações na justiça para tentar receber os atrasados. A gente está aí esperando a ordem da justiça.